o canal castor fc beleza mano se inscreve no canal do castor canal muito top mesmo e se inscreve no canal aí o canal Igor César ligue na descrição então é isso se inscreva no canal Igor César deixa o like falou salve aí seus zebrinhos e seus zebrinhos ó galera ó todo mundo aqui reuni o galerado aqui ó cadê o goleiro ele aqui só vai catar no gol beleza galera eu e ele vai ser no gol vai ser batalha dos pênalti beleza é errou tá eliminado ó vai ser vai descobrir as dupla agora que vai disputar aí 4 3 2 1 beleza vai faz a bolinha ali 4 3 2 1 ó pera aí tem que colocar 4 3 2 é e aí Tchau. Ó, batalhas feitas aí galera, agora vamos pro vídeo, três pênaltis, dois pênaltis cada um, beleza? Vai ser dois goleiros e eles vão ter que se virar pra fazer gol de nós. Batalha dos times europeus aí, beleza? O final, quem ganhar, quem ser o campeão aí galera, vai ter a chance de fazer um vídeo comigo contra eu, beleza? É nóis. Matalha, 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 Matalha. Sabe, Matalha, Matalha? Não. Nós temos horas de chefe, mas o Ars não tem nenhum, vamos lá. Fala! É! Só fez eloguer eliminar a realidade Fala! 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 Chelsea versus... Mônio Bater forte Bater forte Fala E aí E eu vou apagar Oi rapaziada Ai galera, eu vou fazer Boa rapaziada Ai galera, agora eu mostrei se estiver fazendo O que que pariu? Ai não, muito triste Tem que fazer para tentar passar Ó galera, aqui ó Nesto contra o nosso Vamos ver que é maneiro Eu vou fazer agora E vou passando agora Um Como é galera, tem que fazer para tentar passar Que foi Segundo chute galera Agora, a jornada dele Aquele chutinho assim ó, de leve Ah, agora tu não faz não Oxê Tem que fazer para ir para o nosso nome Não Galera ó O negócio é o seguinte Os 4 classificam aí Vai ser decidido no 2 ou 1 Ir para ver quem enfrenta quem Ir para ver quem vai para a final Vai 2 ou 1 aí Pera aí Ele e ele Quem vai começar? Vai 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 Tem 2 Manchester vs Mônaco Arsenal vs Napoli Karina Pega lá O que é esse o irmão tá ajudando a o 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